A família de Alex Araújo, de 40 anos, está desesperada atrás de notícias do parente que está desaparecido. Todos pedem ajuda para encontrar o homem. Olha aqui na reportagem. Já são mais de 20 dias de agonia. Nunca ficou sem dar notícias, nunca, nunca, nunca. Então, eu sei que alguma coisa aconteceu com ele. Nós queríamos, sim, que a polícia pelo menos puxasse as câmaras da caixa, para saber se dia 11, se ele compareceu lá para pegar esse dinheiro que ele tinha para pegar. Nós não sabemos se ele está vivo, mas não sabe nada. A irmã e a sobrinha de Alex Araújo França, de 40 anos, estão desesperadas pela falta de notícias. Ele saiu de casa no dia 2 de maio, segundo elas, para receber um dinheiro de um benefício do INSS, na Caixa Econômica Federal da Avenida 24 de Outubro, em Campinas. Mas elas sequer sabem se ele chegou ao banco. Nós fomos na caixa e mostrou o boletim de ocorrência, falou para eles, se tinha como eles falarem, pelo menos, se ele sacou esse dinheiro ou não. Mas ele disse que não fala, só fala se tiver uma procuração da polícia. O último contato foi no dia do sumiço, por telefone. Nós conversamos só a última vez e ele falou que estava vendendo o celular e que estaria... Não, estou descendo, estou vendendo o celular ali, não me preocupa não, estou bem. Foi a última palavra que eu falei com ele. Um boletim de ocorrência do desaparecimento foi feito. Na delegacia, souberam que ele foi abordado pela polícia. Lá no boletim de ocorrência, na flagrança, ele informou que o vício por último dele foi no Nova Esperança, teve uma abordagem, ao meio-dia e 20, daí por diante não foi mais isso. Segundo a família, Alex não tinha inimigos. Saiu de casa levando todos os documentos. Ninguém sabe mais onde procurar. Nós foi no Hugo, nós foi no Gol, nós foi nos Cais, nós foi nas praças, em todos os lugares, em nenhum lugar, não tem nada dele, nada. Ele saiu com a roupa do corpo, uma camiseta rosa, uma calça jeans, uma sandália Kenji, ele tem a cabeça branquinha, não estava usando boné. A prima de Alex pede empenho da polícia e de todos que tiverem alguma pista. Todo mundo já procurou onde tinha que procurar, não tem mais aonde procurar ele. E nós queremos que a autoridade, as pessoas que viam, dê a notícia, porque ele tem família, ele não é defunto sem choro, a família quer ele ou vivo ou morto.